Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, não mais nada já deixa aquele like no vídeo, sim, inscreve no canal E hoje vamos dar uma olhadinha aqui, o que os nossos NPCs tem em geral aqui Lembrando gente, que mais tarde eu trago a segunda parte do vídeo sobre sussurros, tá? Pra falar sobre os NPCs, algumas coisinhas, tá? Quando eu tô jogando direto, já tem umas riquinhas boas pra vocês aí, beleza? Bom, antes de mais nada, vamos aqui ver, lá no Tenchim, tá? Ó, bom, antes de mais nada mesmo gente, o pessoal tá com uma dúvida aqui Pra liberar o percurso de aço, presta atenção agora, hein? Você vai ter que fazer todos os planetas, todas as missões dos planetas, certo? Você vai precisar também, né? Fazer a jornada, nova guerra, até liberar a Zera Irmã e em demos, cara Se eu não estiver enganado, também agora tem que liberar essa parte aqui, ó, dos sussurros, tá? Pra poder também ter acesso ao aço e fazer com isso as arbitragem E liberar também aqui a chavinha, né? Do percurso de aço, que é no Tenchim que libera, beleza? Feito isso, nas missões, você vai formar isso aqui, ó, essência de aço, belezinha? Qualquer dúvida, é só você colocar nossas lives lá e tirar nossas dúvidas sobre isso daí, tá? Esses dias, rapaz, eu te falo que nós estamos com uma coisa diferenciada, tá? Estamos com uma rádio na nossa própria Twitch, tá? No meu canal da Twitch, você tá tendo uma rádio que eu montei lá Rádio Game, Play, tudo e também tem as livesinhas aí, a partir das 18 horas Show de bola? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que o nosso Tenchim Tá, vou aqui nos sindicatos E aqui em cima, também no cantinho Diversos, vamos visitar aqui o Tenchim, tá? É ele que você libera essa chavinha Quando você ter todas as missões aí Pra estar tendo acesso ao Steel Path Ou o percurso de aço, beleza? Deixa eu pegar pra você também, pra ele que tá aqui, né? Aqui, ó Já cola na nossa livezinha, ó Tem sorteio todo dia, tem Discord Dá pra você juntar umas moedinhas Passar dos sorteios diários, tá? E aí, conforme vai ter mais público A gente vai aumentando mais os sorteios ainda Show! Então vamos falar com o nosso Tenchim O que Tenchim você tem de interessante pra nós essa semana aqui? Honra do percurso de aço Temos... Ai, isso aqui eu sempre deixo 15, né? Mas temos curva, cara 55 essências de aço por 50 mil curvas? É Tá, tá valendo, tá valendo, tá? Mas sempre eu pego um D, que eu te falei horrível aqui também Custa 20 essências de aço Pra pegar um riven que eu acho meio chatinho, né? Pra abrir Ou preguiça, às vezes, né? A gente acaba pegando E também aproveita, se você que não conhece, ó Pega essa efêmera aqui, tá? Custa só 3 E acho bonitinha essa efêmera É uma bolinha rodando aí 2, 3 bolinhas, né? É 2, 3... É umas bolinhas aí Show de bola? Bom, aqui essa semana aqui ele não veio muito bom Mas Já tem umas curvinhas ali Agora a gente vai fazer o seguinte Deixa eu sair aqui desse mapa A gente vai lá na terra A gente vai trocar fragmentos de rivens Então tá habituado já, né? Por rivens Ó Isso aqui, ó Pra ter acesso a isso aqui Você tem que fazer o quê? O percurso de ar Oh, desculpa A jornada Do corrente de heros Tá vendo aqui, ó Vigilha de ferro Lá a gente vai trocar Essas... Esses fragmentos 10 por rivens aleatório Gente, tá legal, hein? E vocês acham que gostaram da... Da nossa... Expansão aí Do nosso... Sussurros nas paredes Eu achei interessante, viu? Conta um pouco a história, né? Do que era antes dos tênis Eu não vou dar spoiler pra vocês Não se preocupa, não Mais quantas historinhas aí Interessante Ó lá, vamos lá Então a gente vai estar trocando aqui Fragmentos de rivens Por rivens Toda semana eu faço esse videozinho, gente Só mais pra poder aleitar o pessoal, tá? Ó, tem o paladino aqui Pega um rivens Lembrando, tá vendo? 10 fragmentos de rivens Por um rivens Ó, veio um riven escopeta Mais outro riven aleatório, né? Aqui veio o disau Aproveita e você pega a curva aqui, ó Tá vendo aqui, ó? São 35 mil curvas por 10 fragmentos de rivens Beleza? Na dúvida, gente Aperta o T aqui, ó Você pode escrever aqui, ó Na caixa de mensagem mesmo, ó Vem cá Abre o cochete Ó Fragmento Fragmento Ixi, eu coloquei dois F Pera aqui Fragmento Mento Riven Beleza? Foi isso que a gente trocou aqui, tá? Trocamos Tá vendo? Tem uns 5 mil Troquei 10 30, né? Por dois rivens E também por curva Aproveita aqui também, ó Vamos fazer o seguinte Garra de patos Pafo É Pafos Mas eu gosto de falar Eu sei que é garra de Pafos Mas é bonitinho falar garra de patos Show? Isso aqui se mata o boss de dúvide Show de bola? Lá você vai conseguir 10 Nisso aqui Ou 15 No Steel Path Show? Aproveitando lá A gente vai lá Dá uma olhadinha ali Aperta essa aqui A gente vai lá no dormitórios Pra ver se tem algo interessante Ou não Pra nossa alegria Rapaz, você viu? Tem uma facção nova agora, hein? Não esquece Tem uma facção novinha aí, ó Você viu, né? Com o sussurro na parede Tem aí essas facções Ó Aqui A gente vai clicar aqui Em nossos Em dúvide Vem aqui em dormitórios Tá? É aqui que a gente troca Pega com o lervo A gente pega Algumas Com as corujinhas As moedas da corujinha também Que é interessante As corujinhas são as moedas Que você pega Fazendo uma menção de dúvide Rapaz, jogador novo Vai ter coisa pra fazer Vai ter coisa pra fazer, viu? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, rapaz O que é que você vai jogar agora? A gente que é veterano, né? Eu me encanto muito com o jogo, tá? Mas quem for novato Tem coisa pra fazer, meu amigo Ó, seguinte Vamos aqui trocar, né? A nossa, ó Vem mercadorias Beleza? Temos aqui Garra de Pafos Eu trocaria por Forma? Não Por curva? Mais curva? Por 10? 5 mil? É Fazer uma missãozinha ali Interessante Ó, pra quem não tem muito Eu, isso aqui Você viu que eu comprei lá no Tenshin Melhor No Tenshin do que aqui Tem horrível de companheiro, gente Confesso que eu não pego muito isso aqui Tá? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte Deixa eu não obitar aqui Agora a gente vai dar uma olhadinha Quais são os clisais que são disponíveis E agora tem uma coisinha Eu vou dar um pequeno spoiler Do que relação ao vídeo de mais tarde Mas Se você vai assistir Vai ser a entender Seguinte A gente tem mais cristais agora O que seriam os cristais? Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui E também falar sobre o segmento agora Que vai ter aqui Pra nossa alegria Agora O que aconteceu? Remover-se isso É até infectado o bichinho Esse aqui é o Corbex No finalzinho do vídeo Eu mostro a build que eu montei Ainda estou testando Mas o que eu montei Ficou legal Eu tirei a ult dele Mas depois eu faço um videozinho Com a ult dele, tá? Eu fiz algumas alterações Seguinte Nosso frame está aqui Certo? O cristal de arconte aqui Os fragmentos de arconte Você pode instalar no seu personagem Certo? Pode ser que eu tenho 12 12 12 Rapaz, ó E tenho aqui 8 8 8 Tá? Isso aqui vai deixar o seu personagem mais forte Você vai escolher aí Se você quer mais energia Se você quer mais armadura Assim vai Você pode pôr 5 Põe com cuidado Porque pra tirar depois Pra remover Você gasta muito Beleza? Então isso aqui Tá mais fácil Pra formar isso aqui Então o vídeo de hoje A gente vai estar dividindo Essa parte que eu sempre fiz E vou dar só uma diquinha Com relação Aonde pegar mais isso aqui Show de bola? Bom Eu vou apertar ESC aqui A gente vai lá na terra Então você faz, amigo Corre Faz as jornadas Ó Qual que eu ex-conselho Pra quem Tá querendo começar a jogar aí E quer fazer isso aí Primeira coisa É que fica forte, né? E jogar muito Mas é o seguinte Você vai ter que fazer A jornada Nova Guerra E também fazer a jornada Desariman Certo? Pra ter acesso aqui Em Deimos Certo? Ó Faz Deimos Nova Guerra E Zariman Aí você vai fazer O sussurro na parede Show de bola? Aqui tem um NPC Que toda semana Se der sorte Você pode pegar mais Cinco fragmentos Desses aí Tá? Eu vou primeiro falar com ele aqui Depois a gente mostra Onde pega outros dois lá Show? Aí eu explico direitinho Esse NPC No vídeo de mais tarde Ó Aqui está Deu branco aqui Aqui tem as missõezinhas Tá É uma cabra Mas depois a gente fala Sobre a cabra A cabra A cabrona Seguinte Vai ter aqui Nas suas paredes Essa cabra aqui Tá? Esse bode Sei lá Esse negócio aqui Tá? Ele aqui Tem as células Células netra É nela Tá? São cinco missões Que eu vou fazer hoje De certo? E tem a possibilidade De vir um adaptador Pra 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 milizinha Um arcano aqui Tá vendo? Um arcano lendário Pra milizinha Um Ou um Isso aqui é aleatório Tá? Pode vir um Fragmento normal E um formato dental Tem cinco missões Na semana Então eu tenho seis dias Então se der sorte Pega os cinco Mas em média Na semana passada Eu peguei três Dois formato dental E um normalzinho Show? Isso pra quem liberou Suções da paredes Se você não liberou Deixa eu apertar essa aqui Ó A gente vai dar uma olhadinha aqui Na jornada Que você faz nova guerra Você libera É muita coisa Eu sei Na jornada nova guerra Você libera Sabe o que? Você libera um acampamento Aqui na terra E nele Tá disponível aqui Ó Vamos lá Na terrinha Certo? Temos aqui Acampamento peregrino Só libera depois Da nova guerra Você vai embora? Deixa eu deixar no normalzinho aqui E a gente vai mostrar isso aqui Acho que foi tudo O seu vídeo, né? Fala sobre o fragmento aqui E agora no vídeo de tarde Vai ter um vídeo agora Falando sobre o que vai vir Né? Com relação aos A dúvida No circuito E eu vou falar sobre Esse CNPC Vou mais calmo pra vocês No vídeo lá Porque vai ficar muito grande Esse vídeo aqui Show? Seguinte Fez a nova guerra A jornadinha Você vai ter A primeira coisa que vai ter aqui Vai ser o nosso KAL Certo? Faz a missão com KAL Você vai formar As provisões São moedinhas Aonde você vai trocar o que? Você vai trocar com esse aqui Com o Tipper Tá? Quando você chegar No level 5 Certo? No sindicato Faz a missão no KAL Toda semana você vai subir de level aqui No 5 Aqui embaixo Quando você chegar no level 5 Você vai ter acesso aqui A um cristal de aconte Só que você trocar Tá? Gasta 90 E você compra aqui Show? Se você quiser usar uma efêmera Pra mostrar todos os Cristais de salado Eu não tenho nesse aqui, tá? Essa aqui é a efêmera Que eu tô usando muito Aí põe os cristais nas costas lá Fica bacaninha Show de bola? E aqui pra terminar nosso vídeo Você tem a missão Que é o alerta também Certo aqui em cima Incursão, tá vendo? E tem esse alerta aqui Caça ao arconte Essa semana tá dando aqui Um outro cristalzinho azul Show? Como que funcionava antigamente? Quando você jogar Você vai ter uma Você vai formar um por semana Tá jogando, 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 jogando Aí liberou isso aqui Você vai formar um por semana Chegou o NPCzinho lá O carro tá no level máximo ali O sindicato Vai formar um com ele aqui Aí tu libera Sussurros E tem a possibilidade de formar cinco Então assim Corre e corre Pra se formar mais o mais rápido possível Eu sei que vai ser meio demorado Você vai gastar umas 200, 300 horas Pra ter acesso Mas qualquer dúvida Com nossas livezinhas aí De segunda a sexta A gente tira dúvida Tem sorteio Trocamos ideia E vai ser feliz Falou gente Um abração E dá um abraçãozinho Pro nosso amigo Johnny Do canal lá Do Warframe Do Mr. Johnny Espero que Esteja tudo bem Com relação ao filho dele Um grande abraço aqui de coração E Força Não sei a situação que tá acontecendo Mas Fico aqui realmente Com minhas energias positivas Nossos jogadores Warframes Tem que se unir Juntos Seremos melhores É como ele disse Falou gente Deixa o like no vídeo Até mais Valeu Tchau